Galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô trazendo aqui os 5 golaços mais humilhantes aí da revelação pra mim do campeonato brasileiro que é o Michael do Goiás, o menino joga muito, então vamos ver aí os 5 golaços dele, deixa o like, se inscreve no canal e fui! E aí Oh, my American Dream Oh, my American Dream Oh, my American Dream Hey, oh, oh Hey, oh Hey, oh Oh, my American Dream 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal